Pessoal beleza? Mais um vídeo legal pra vocês aí, mais uma dica da Box Esse carro é um Peugeot 206, chegou na minha oficina estourando no coletor Baixa a pressão na linha do combustível Tava dando um pouco mais de 2 bar de pressão Tá aí ó, 4 bar Aqui é a CC65 pegando o consumo de corrente da bomba Fazendo a leitura aqui das espiras Pode ver que estão todas perfeitinhas aí ó Dá um pause aqui ó Veja, estão todas iguais ó Tem uma diferença milimétrica que se repete aqui Aqui Essas bombas paralelas costumam dar isso aí, mas não é defeito tá? É que o osciloscópio ele pega coisas muito pequenas Coisas imperceptíveis aos olhos Olha aí, o tempo que foi capturado 5 milímetros de segundo 200 milivolt Beleza? Vou dar um play aqui Tá aí um funcionamento chique não? Vamos juntos Abraço 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 Abraço